e fala família tudo bem com vocês estamos iniciando mais um vídeo e hoje um vídeo diferente né estou aqui do alto aqui para trazer para vocês é a área de alimentação dos animais dos ovinos completo toda essa área aqui de capinha sub rs que é para ser ofertado os animais em silagem e natura logo ao meu fundo aqui também tem mais capineiro olha como é que é extensa já estamos preparando para fazer silagem para os animais ó todo o capim escrito fundo no ponto já esse daqui já está quase no ponto também a primeira rebota dele que foi plantar agora há pouco tempo e aqui no fundo ele leva uns 15 dias então nós temos aí uma área extensa aí para a alimentação dos animais um capim que é plantado 100% natural tudo manualmente praticamente né sucos é plantio tudo aí passa para mim a mão esse momento aí então essa área que foi o ponteio se você tem desejar aprender esses vídeos aí como plantar nós já temos alguns vídeos aqui nesse canalzinho mas se você quer interesse plantar mesmo para o canal principal chama diego rosa oficial ela tem todos os passo a passo desse resultado aqui ó é um resultado que estão vendo extremamente bonito né então vamos cortar todo mundo tudo aí para fazer os processos aí de ensilagem aí e depois fazer adubação novamente fazer molhação para novamente aí com 70 a 80 dias tá no ponto de corte novamente e aí eu recebi um comentário aí de um inscrito do canal aqui e aí perguntou né para mostrar a área completa do capim e aí eu tô aqui em cima de uma árvore para quem não conhece um pé de madeira nova e aí resultado vídeo para vocês ó para estar mostrando todinha a área disponível momento bom é tudo verdinho tudo perfeito tudo no ponto ó que maravilha aqui é capim roxo e aqui capim apie então se você quiser fazer com ninguém nosso amigo aí deixa um comentário né com alguma sugestão de vídeo algum algum vídeo específico que você quer ver aqui no canal faixa aqui nos comentários vamos aí deixar o like né que é fundamental para o nosso crescimento quero agradecer aí a nossa meta que chegamos aí a 100 inscritos aqui no canal muito obrigado mesmo a família aí em breve será muitos vídeos aí é a nossa querida marley já tá parando vários vídeos para vocês aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante esse canal que quem vai falar vai ser mais ela do que eu eu tenho certeza é o canalzinho que será a família toda né vai participar aí dos manejos que a gente fazemos aqui toda maneira que ela saber passa para você até vídeo no canal então a sua inscrição é fundamental aí para vocês aí tá acompanhando o nosso crescimento né E aí